Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série LEGO Ninjago! Vem comigo galerinha! Que legal! Estou jogando com a mãe do Ninja Vege! Toma! Toma! Toma carinha! Toma! Toma carinha! Legal! Toma! A mãe do Ninja Vege luta muito! Toma! Toma carinha! Toma! Caraca! Toma! 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 Então dê uma voadora ninja no like Mas tenha muito cuidado Pra não quebrar aparelho Fica a dica do Caraca Games Toma Valeu Garmadon Deixa eu montar Eu quero é ver chuva de likes Nesse vídeo Um já foi Faltam dois Toma Já tem uns pecinhos quicando É só montar Ei carinha da canta puta Atira um bomba aqui Só falta um Galerinha Toma Agora é só montar Olha a mãe do ninja verde aí Que bonita gente Uhul Ganhei mais uma ficha de ninja no idade Legal Chegou mais carinhas pra lutar Vão precisar de mais do que uma torre Pra nos vencer Sequência Toma 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 Caraca Que isso Tão atirando nela É você Toma Toma carinha Toma Toma Sequência Toma Nossa Aqui tem muitas moedinhas Peguei Ha 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 Faltam só mais esse carinha aqui Toma Vocês nunca ouviram falar de escadas? Uhul E vamos lutar contra o capitão Só tem dois de vocês E eu tenho um exército inteiro Toma 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 Legal Você já é inscrito aqui no canal? Se você já foi inscrito Eu quero aproveitar pra te agradecer de coração E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que? Se inscreve aí vai Eu quero ver você inscrito aqui no canal Fizemos uma ponte E foi assim que a mãe do ninja verde conheceu o Garmadon Toma Toma carinha Ha ha Legal Toma Caraca Que golpe da hora Gostei Ha ha Vamos que vamos galerinha A mãe do ninja verde luta muito Toma 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 carinha Toma Toma Ha 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 Caraca Ela luta Ela luta muito Que isso Não Toma sequência Toma Toma Caraca Não dá pra passar aqui gente Esse aqui é o caminho Esse aqui é o caminho Toma Sua ideia É usar Catapulta Gosto de você cada vez mais Toma 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 Ah Isso aqui é a missão pro Garmadon Vai Garmadon Agora Agora abrimos passagem Vão pra cima deles Não os deixem avançar Acertei Quer dizer Acertei É difícil Uhul 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 Caraca Toma Voando Ninja Esvalhe os esqueletos Caraca Toma Cabelinhas Seqüência Toma Legal Ora ora Se não é a lei de dragão de fé Você se conhece Eu não lembro dele Você nunca me ligou Mesmo depois de lutarmos juntos Uma vez eu fui aliada dele Numa batalha Você poderia conseguir algo muito melhor Você voltar ao lado do Garmadon É o que vai durar Toma Pode vir Cabelinha Seqüência Toma 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 O chefe está em pedaços A lei de dragão de fé Partiu o coração dele E todo o resto Nós nunca lutamos juntos de novo Na verdade Acho que agora ele me vê mais como inimiga É Eu percebi Ele não é o seu cheiro Eu te vejo Priser Com um canal Com braços E uma risada malvada Gostei da risada do Garmadon A gente devia saber esses buquetes Como se fossem fogos de artifício No nosso casamento Com Muito legal jogar com a lei de dragão A mãe do Lloyd O ninja verde Toma Toma Ei você aí Eu quero te lembrar De ativar o sininho do Youtube Se você ativar o sininho O Youtube vai te avisar Sobre cada vídeo novo que eu postar Então ative o sininho Vai lá Garmadon Ei você aí É você mesmo Que está assistindo esse vídeo Tá curtindo? Tá achando legal? Tá gostando da série Lego Ninjago? Então não esqueça de dar o seu tapão No like Mas é claro Tome muito cuidado Para não trincar o seu aparelho Ok? Ah Entendi Agora Agora é só tirar aqui galerinha Toma Já tem umas pecinhas Esquicando Vai lá Garmadon Vai lá Garmadon Eu estou caidinho Eu estou caidinho É por você Lady Dragão de Ferro Boa! Gostei do golpe Estão bloqueando o caminho Caraca Tudo bem carinha Toma! Voa Dora Ninja Ele está defendendo Ele está defendendo Bom trabalho O que é isso? Toma carinha Toma Toma! Agora Venci a caveirinha Eu quero é ver Chuva de likes Nesse vídeo Toma! Toma carinha Toma! Toma! Legal! Consegui! Agora é só montar Vai lá Garmadon Puxa carinha Bem no alvo Sobe! Toma! Toma! É isso que eu vou enfrentar? Garmadon e Dragão de Ferro? É Lady Dragão de Ferro É Lady Dragão de Ferro! Vocês dois estão agora Uma equipe Eu diria que somos mais um casal Ei! Não apressa as coisas Garmadon Toma! Toma carinha Voa Dora Ninja Eu não sei Tinha alguma coisa nela Estávamos em perfeita sincronia Era como se pudéssemos ler os pensamentos onde eu Estávamos numa combinação perfeita Fui Amor a primeira vez Lady Dragão de Ferro? Oh, espera aí Então Não melhora nada Espera um pouco Então Você conhece esse lugar? Quem não conhece? Seu lar de infância E aí? Vamos lá Fiquem perto Vou conduzi-los por esse perigoso Olha Um interruptor Tem um banheiro aqui que eu posso usar? Uau Olha só essas fotos Uau Que vergonha Uau Olha só que legal Que fofinhos Olha pra esse cavanhaquezinho Ah, já chega Vamos encontrar arma super, super poderosa Aqui No quarto Achamos que está nessa caixa Abre, abre, abre Uau Que monte de socata Talvez tenha alguma coisa importante debaixo disso Não, espera Olha Tem uma peça pra cada um dos nossos elementos Fogo E eu sou Verde E eu sou Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Bem, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, gente.